Em 2020, em plena campanha eleitoral, eu fiz esse vídeo que eu vou colocar agora para dizer aos meus inscritos e especialmente ao povo de Teresina, capital do estado do Piauí, que a questão das galerias da zona leste de Teresina não deveriam ser politizadas. Nenhuma administração iria resolver aquele problema como num passe de mágica. Confira o vídeo da época. Eu estou fazendo esse vídeo dentro do carro, próximo à avenida João XXIII, debaixo de um aguaceiro, em pleno mês de novembro, no BR-Obró. Um dos períodos mais quentes que nós temos no ano aqui no Piauí, aqui no Nordeste do Brasil, é exatamente entre os meses de setembro e dezembro. Chuvas assim são uma raridade, portanto, são tidas como uma bênção pela grande maioria da nossa população, porque ameniza o calor intenso, traz mais umidade para o ar, embora traga também muitos transtornos para as cidades, principalmente em Teresina, onde as pessoas reclamam da ausência de um sistema de drenagem. E é um motivo para que os adversários do prefeito Firmino Filho venham a fazer críticas, porque, aliás, é importante que se diga que tudo o que tem de galeria hoje na zona leste foi feito nas gestões do prefeito Firmino Filho. Galeria e sistema de drenagem, porque não é apenas a galeria, são os sistemas de ramificações subterrâneas, para realmente coletar essa água e despejá-la junto ao Rio Poti. Mas aí os opositores do prefeito se aproveitam desse momento para fazer críticas, para fazer ataques, como se fosse um fato exclusivo de Teresina, em função do próprio crescimento urbano da cidade, e como se eles fossem resolver. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente para lembrar de um episódio que aconteceu no ano de 2010. Naquela época, a campanha era para o governo do Estado. Disputavam Wilson Martins com o apoio do PT e Silvio Mendes com o apoio do PSDB. Wilson Martins fez uma propaganda gravando a chuva na zona leste, os carros debaixo d'água, mais ou menos pela metade de água, para poder dizer que iria resolver, se chegasse ao governo do Estado, o problema do sistema de drenagem de Teresina. E você que é de Teresina, que está me assistindo agora, você também que é de qualquer parte do país, porque a internet é uma janela para o mundo, vai ver como eles vão colocar isso aqui no ar, essa história vão colocar nos vídeos, vão colocar no zap, mostrando a cidade alagada e dizendo, olha, nós vamos resolver. Ora, isso aí eles já disseram demais, isso aí já foi dito demais. Os que fazem oposição ao Palácio da Cidade hoje já disseram isso demais. Firmino Filho, que era o prefeito, havia feito um grande avanço na obra. Aliás, foi o maior avanço até agora, mas ainda faltava muito, e não seria a politização medíocre, demagógica e rasa que iriam solucionar o drama da população daquela região de Teresina. Dito e feito, olha só como está a situação hoje. Meu irmão, aqui é o povo da Santa Maria da Codipa aqui, a bagunça aqui está grande do trânsito, é água demais, um monte de carro quebrado, olha, ó, filha de carro quebrado aí tudo alagado. Ninguém passa não, o carro pequeno não. Estou passando eu aqui porque o carro é grande. Mas aí, eu andei pulando calçada, ó. Ó o carro sendo levado, ó. Ó a armadilha. E aí, tá bom. E aí, pode misturar os daqui não, viu? E aí, tá bom. Ó, aqui foi só a festa aqui, viu? E aí, tá bom. Aqui foi só a festa aqui, viu? E aí, já conversou mais tudo aí. A rejeição ao doutor Pessoa não se dá apenas por conta de sua incapacidade gerencial. É também pela completa mediocridade e demagogia de sua fala, das suas ações frente aos verdadeiros problemas da cidade e do povo e de uma série de outras atitudes pouco condizentes com a função de prefeito municipal. Doutor Pessoa, na verdade, não é apenas uma decepção. Ele é também e completamente uma grande vergonha. Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí, tá bom.